Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último vídeo da websérie sobre cabelos masculinos. Rolou essa websérie aqui no canal, foram seis vídeos ao todo, mas se você perdeu algum desses vídeos, não tem problema. Eu vou deixar o link da playlist completa com os seis vídeos aqui na descrição do vídeo, então é só você clicar lá que você vai ficar por dentro de tudo. Rolou muita coisa legal por aqui, tipo como você cuidar do seu cabelo em casa, tendências de corte, enfim, tem muito conteúdo legal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as caspas, o que são as caspas, o que causa caspa, como faz para você prevenir a caspa, e na verdade até como faz para você cuidar se você está tendo caspa no momento. E aí, galera, caspa é o tipo da coisa que você pode não estar com caspa hoje, mas ela pode aparecer assim. Então é sempre bom você saber como que faz para você eliminar elas, beleza? Então é o seguinte, vamos logo direto e reto, no caso, se você é novo por aqui, antes disso, se inscreve no canal que isso me ajuda demais e já curte o vídeo aí. Vamos começar falando do que é a caspa. Galera, a caspa nada mais é do que a inflamação da pele, geralmente do couro cabeludo, ou pode ser no couro cabeludo, pode ser na barba, pode ser na sobrancelha, tem gente que tem também no peito, enfim, é uma inflamação que dá na pele, e aí por conta dessa inflamação, a pele começa a descamar, e aí sai, né, aquele pozinho branco, enfim, que são as caspas, então isso que é a caspa, é uma inflamação na pele. E existem algumas coisas que causam a caspa. Para início de conversa, galera, a caspa, ela não é causada pela mais de N do cabelo, ou do couro cabeludo, mas uma mais de N pode causar a caspa. Parece redundante, né? Mas vamos lá que eu vou explicar na prática isso daqui, você vai ver que não é uma coisa contraditória. O que acontece? A caspa, ela pode ser causada por, se você dormir com o cabelo molhado, sabe, você tomou banho à noite, chegou da academia, do trabalho, enfim, tomou banho, e você deitou para dormir com o cabelo molhado, isso pode causar a caspa. Outra coisa é você usar boné, touca, capacete, qualquer coisa que abafe o seu couro cabeludo, você estando com o cabelo molhado. Então, isso também acaba causando a caspa. E aí, outra coisa também é, se você usou, colocou o boné, e aí você está suando, e aí não tem problema, ok, você está com o boné e suou, tá? Isso acontece, mas aí você ficar o dia inteiro com esse boné e o cabelo suado, ou capacete, tem a galera que trabalha e precisa usar capacete, ou de moto, ou capacete de EPI, enfim, são coisas que vão abafando ali o couro cabeludo, você vai suando, e aí aquele suor ali pode causar a caspa, pode causar o fungo, a irritação, a inflamação no couro cabeludo. E aí é uma coisa que tem que ficar atento, por quê? A caspa, ah, mas é só uma caspa, tipo, aí você não quer tratar, porque você acha que é só um negocinho branco que fica saindo da sua cabeça. Mas é bom você tratar, por quê? Dependendo do estágio que a sua caspa chegue, do fungo, pode causar até queda de cabelo, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Outras coisas que também causam caspa, por exemplo, é você não lavar o seu cabelo com shampoo, porque o shampoo, ele serve pra isso, pra limpar o seu couro cabeludo. Se você só joga água, você tá, tipo, jogando água, você tá molhando o seu couro cabeludo. Mas é o shampoo que vai limpar ali, tirar aquela oleosidade, porque você deixar essa oleosidade acumulando com poeira, com sujeira, isso vai abafando o seu couro cabeludo, e aí pode causar essa inflamação. E aí onde eu falei que, ah, a pessoa que tem caspa, o cara que tem caspa, isso não quer dizer que ele não tem uma higiene com o cabelo dele. Na verdade, mas se ele não tiver uma boa higiene, pode ser que cause caspa, que eu falei no início, parece contraditório, então eu vou explicar aqui agora. Porque quando a gente fala de má higiene, a gente acha, ah, o cara não lava a cabeça, não usa shampoo, o cara não usa produtos, enfim. Isso não quer dizer, muito pelo contrário, se ele usa esses produtos da maneira errada, isso pode causar a caspa. Então não é uma má higiene, mas é a má utilização dos produtos. Um exemplo é o condicionador. Cara, condicionador, eu já falei aqui no canal, vou deixar até o link, na verdade ele já tá aqui na descrição da websérie, tem um vídeo que eu falo sobre como você cuidar do seu cabelo em casa. E lá eu falei da questão que o condicionador, você não tem que deixar ele ter contato com o seu couro cabeludo. Condicionador e couro cabeludo é uma combinação péssima, então você tem que usar ele só no comprimento e nas pontas do seu cabelo. E aí se o seu cabelo é, tô babando aqui gente, e aí se o seu cabelo ele é muito curto, eu expliquei e eu mostrei lá na prática como que você faz pra passar o condicionador só no comprimento e nas pontas. Por quê? Se você passa o condicionador no seu couro cabeludo, isso ele vai ativar a oleosidade do seu cabelo, e aí oleosidade juntando com poeira, isso pode, sujeira né, isso aí pode causar caspa. E outra coisa também é você não tirar todo o condicionador do seu couro cabeludo, ou shampoo, tipo você lavou e tá na correria, e você não enxagou bem. Então esse resto de produto que fica no seu cabelo, isso vai abafando e pode causar uma inflamação. E eu falei de condicionador, mas isso serve pra quem usa levinho, pra quem usa algum creme pra pentear o cabelo, de repente os caras que tem, né, o cabelo enrolado e tal, ondulado, e aí usa algum tipo de produto, sabe, pra dar uma ajustada no cabelo. Esse tipo de produto, galera, não é pra ter contato com a raiz, com o couro cabeludo, é só no comprimento e nas pontas do cabelo. Isso serve também pra quem usa gel, pra quem usa cera, na verdade eu vou deixar uma parte aqui específica pra falar de quem usa cera, beleza? Então, vamos lá, a gente tá combinado aqui, qualquer produto que você vá usar no seu cabelo. Se não for o shampoo, que é o shampoo, você tem que ter o contato ali com o seu couro cabeludo, porque é o shampoo que vai limpar. Qualquer outro tipo de produto pro seu cabelo não é pra ter contato com a raiz e com o couro cabeludo, combinado? Galera, tem várias outras coisas que causam a caspa, mas eu tô citando aqui as mais importantes. E as que a gente homem, né, a gente acaba cometendo com mais frequência, então por isso que eu tô citando elas. Mais duas aqui pra gente fechar essa parte aqui do que causa a caspa. Outra coisa é água quente, eu já falei sobre isso aqui, questão de lavar o cabelo com água quente, que isso não é legal, isso vai ali. O que acontece? A água quente, ela resseca ali o couro cabeludo. E aí, na hora que você resseca, você fala, ah, não vai ter oleosidade porque a água quente resseca. Só que o nosso corpo, ele tem um efeito chamado efeito rebote. O que que é isso? Você ressecou demais, nada demais faz bem, gente. E aí, você ressecou demais o seu couro cabeludo, o seu corpo entende, cara, tá faltando oleosidade. Vamos produzir mais oleosidade porque tá faltando. E aí, ele produz mais, aí o efeito rebote, sabe? Você faz o procedimento, enfim, você lava ali pra poder tirar, tipo, com água quente que resseca. Uma coisa é você limpar com um shampoo que ele vai tirar a quantidade ideal da oleosidade. Tá tudo certo, você tem que realmente esfregar, não é pra você passar o shampoo com medo, não. Você passa o shampoo com vontade porque ele é feito pra tirar a oleosidade adequada ali do seu cabelo. Já a água quente, não, ela vai tirar demais a oleosidade. E aí, isso faz, né, com o seu cabelo ressecar, o efeito rebote vai produzir mais oleosidade, beleza? Então, corta a água quente. Não tô dizendo pra você tomar banho com água fria, mas vai pra água morna. Morna mais pro frio do que pro quente. E a última coisa aqui que eu quero citar das que causam caspa é o estresse, galera. O estresse, ele causa caspa. Então, se você tá nervoso demais, tá estressado demais com a faculdade, com o trabalho, uma prova que você vai fazer, é normal, é normal assim, não. É comum você ter caspa, né, aparecer caspa ali por conta do estresse. Mas aí você conta até 10, dá uma respirada e aí tenta aliviar o estresse ali. Mas, galera, não é o fim do mundo se você tá com caspa. Isso acaba sendo normal. Ainda mais pros homens que, cara, produz muita oleosidade no couro cabeludo por conta dos hormônios. E aí junta oleosidade com a poeira, a sujeira do dia a dia. Então, isso às vezes acaba acontecendo. Só que não é normal você conviver com isso. Até porque começa com uma caspa, depois pode vir um fungo. E aí pode vir até uma inflamação maior e acontecer a queda de cabelo. E ninguém tá aqui pra ficar perdendo cabelo, né? Então, não é o fim do mundo, mas não é normal você conviver com a caspa. Apareceu a caspa? Vamos tratar. E aí, se você tá com caspa nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo, você faz o seguinte, você vai pegar e vai ter todas essas precauções que eu falei até agora, porque, além de prevenir, elas também são um tratamento. Fazem parte do tratamento pra você eliminar as caspas aí do seu cabelo, ou, de repente, da sua barba, sobrancelha, enfim. Enfim, essas precauções fazem parte também do tratamento, porque de nada adianta você usar algum produto pra tratar se você não tá tendo os cuidados que você tem que ter. E aí, a partir de agora, o que você precisa fazer é usar um shampoo que seja de limpeza e prevenção de caspa. E aí eu quero indicar esse daqui, que é da linha Blonde for Men, que é da About You. Por quê? O que que acontece? Agora que você tá com seu couro cabeludo inflamado, não adianta só você usar o shampoo que você tá usando aí. Ah, shampoo pra cabelo seco, shampoo pra cabelo oleoso. Por quê? O shampoo, ele só limpa o couro cabeludo. E aí, só que no caso, você agora está com o couro cabeludo inflamado. Então, você não tem só que limpar. Você tem que usar um produto que vai tratar essa inflamação. E esse shampoo aqui, anti-caspa, ele trata essa inflamação. E aí, se você tá com caspa agora, você vai começar a usar esse shampoo. E você vai usar... Toda vez que você for lavar o cabelo, você vai usar esse shampoo. Depois, você vai passar o condicionador naquele esquema, que a gente já combinou, de só passar no comprimento e nas pontas do cabelo. E aí, você vai usar esse shampoo até as caspas sumirem. Enquanto você tiver com caspa, você vai continuar usando esse shampoo, porque você tá tratando elas, entendeu? E aí, acabou as caspas, aí você pode voltar a usar o seu shampoo que você já usa pro seu tipo de cabelo, beleza? Agora, a questão que eu tinha dito aqui, que eu falei que ia falar um pouco mais sobre quem usa cera no cabelo. Se você usa cera no cabelo com muita frequência, e você costuma usar, sei lá, você passa a cera, e aí você vai pro trabalho, e aí depois, sei lá, você chega em casa, toma banho e não lava o cabelo, ou você, enfim, só vai lavar o cabelo no dia seguinte. Aí, o seu cabelo tá o quê? Tá com a cera. E conforme a gente vai suando, essa cera vai descendo e vai chegando ali no couro cabeludo. Então, a dica que eu te dou, se você tem o costume de usar cera todos os dias, ou se você tem o costume de usar boné ou capacete por conta do seu trabalho, seja, sei lá, capacete de moto, de EPI, é interessante que você lave o cabelo pelo menos duas vezes por semana com esse shampoo anti-cáspa, porque você vai ajudar ali no tratamento. Como isso faz parte da sua rotina, você já tem o hábito de usar a cera, que ali pode chegar no seu couro cabeludo se você não lava o cabelo quando você chega em casa antes de dormir. E aí, você lavou antes de dormir, você seca ele, né, pra não dormir com ele molhado. Ou você usa muito boné, você já tem ali um fator de risco pra você ter caspa. Então, você usando duas vezes por semana um shampoo desse aqui, que é de prevenção, que além de tratar, ele também previne a caspa, você não vai ter esse problema de caspa, entendeu? Então, esse é um tipo de shampoo que é sempre bom você ter em casa, porque, né, nesses casos assim, sei lá, você deu mole, dormiu o cabelo molhado, no dia seguinte você já lava o cabelo com esse shampoo pra não correr o risco de ter as caspas, beleza? Eu vou deixar o link direto desse shampoo aqui na descrição do vídeo. Então, se você tá precisando, clica no link e vai direto lá pra você conseguir comprar esse shampoo aqui da About You. Lembrando que a About You é a apoiadora dessa websérie de cabelos masculinos aqui no canal. Se esse vídeo tá chegando aí até vocês, é graças ao apoio deles, beleza? Então, é isso aí, me diz aqui nos comentários qual é, se você já teve problema com caspa, se das causas que eu falei da caspa, se você lembrou de alguma outra aí que eu não falei, você acha interessante deixar aqui pra galera, deixa aqui nos comentários, porque eu já falei, né, eu não sei de tudo, é uma troca de ideias aqui, eu falo daqui, vocês falam daí nos comentários, e aí vocês também ajudam a galera aqui, que a galera acaba lendo o comentário, beleza? Me diz aqui se você já teve caspa, como que você tratou, me conta tudo, beleza? Então é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!